Eu chamo agora o senhor Ramon Gamoeda Belisario, superintendente da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, e ele vai fazer o seu discurso. Por favor, senhor Ramon. Boa noite, mais uma vez para nós do cooperativismo é muito importante estar aqui prestigiando uma revista como a Grupo Rural, não uma revista, me permita aqui, Priscila, brincar um pouco com essas palavras, brincar com o agronegócio, que é o melhor negócio do Brasil. Um setor que, ao longo dos últimos anos, vem se firmando na geração de divisas, na preocupação da permanência do homem no campo, na geração de riqueza, na geração de renda. Então, uma iniciativa como a da Globo Rural, que faz um prêmio direcionado a um setor e que mostra aqui toda uma grandeza de uma cadeia de produção, seja o setor privado ou não, mas mostra aqui, sim, uma interação dessa cadeia. E não poderia ser diferente o apoio do setor cooperativismo a um prêmio desse. As mais de 1.500 cooperativas agropecuárias, que hoje representam mais de 864 mil pessoas associadas, produtores esses que quase, na sua maioria, com áreas inferiores a 50 hectares. Cooperativas essas que geram hoje mais de 124 mil empregos diretos. Então, nós não poderíamos estar fora de uma iniciativa de mostrar um Brasil que trabalha e que firma aqui os seus valores. Parabéns. E cabe aqui também ressaltar de uma forma muito particular, uma aliança estratégica que nós temos com a Globo Rural, que é o Prêmio Cooperativa do Ano. Que, da mesma forma, a gente procura enaltecer os grandes valores, as grandes tendências do cooperativismo brasileiro, que estão aqui alinhadas a essas 30 categorias. E isso mostra que o Brasil tem futuro, que aqui é o celeiro e que a gente tem que estar trabalhando daqui a sua porta. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.